Boa tarde, pessoal! Hoje eu vim gravar esse vídeo a pedidos aí de uma amiga que é inscrita aí do canal, Fernanda Garcias, lá de Portugal, para mostrar como que eu fiz o replante dessa minha chifre de viado. Eu coloquei ela, olha, nesse vasinho de fibra de coco e como substrato eu coloquei apenas pó da fibra de coco. Eu comprei um pacotinho e coloquei e amarrei assim uma capinha dela, que era só uma mudinha que eu tinha e ela está gostando assim bastante, olha, está bem bonita, soltou aqui várias folhas, olha aí para vocês verem que linda que está, está soltando essa capinha aqui do lado, olha, essa capinha verde. Dessa capinha aqui ainda vai vir as folhas. Aí esse branquinho aqui do lado é algumas cascas de ovos que eu quebrei aqui para estar adubando ela. Então, amiga, foi assim que eu fiz o replante. Também você pode estar amarrando ela numa placa de fibra de chaxim ou fibra de coco, que ela vai muito bem. Já vi pessoas que plantam elas aí amarrada no coco seco, que também é muito bom para elas. Elas gostam bastante, tá? Deixa ela num local bem assombreado, que receba aí uma claridade, mas não sol direto e bastante umidade aí no ambiente dela, que ela vai amar, tá bom? Então, esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês gostem e até a próxima!